E aí pessoal, beleza? O Will do Beyblade Galaxy aqui e olha só, o Bottle Man mais forte do primeiro sistema ganha uma evolução em Bottle Man DX e a análise de hoje será ninguém menos do que Tan Satan DX. Então, vamos conhecer um pouquinho mais desse produto, que é um produto oficial da Takara Tome, você pode ver pelo selinho aqui e também o Tan Satan escrito aqui, muito legal a logo dele. Também a gente consegue ver uma ilustração muito bonita aqui dele, uma foto bem legal, dá pra ver claramente que ele é de um tipo poder ou força, ele é o BOT41 e aqui nós temos o personagem dono dele no anime, o Zan Santa. Ele é parte do sistema DX, então tá aqui a logo do sistema e claro, a faixa amarela aqui na caixinha denota isso também. Do outro lado da embalagem nós temos aqui a estrutura dele que combina a Core Bottle com a Star Beast Armor pra formar o Bottle Man e também aqui uma sugestão de combos, bem legal. Essas sugestões que a Takara Tome dá e na parte de trás todos os detalhes que nós temos a respeito das peças do que cada componente da armadura do Tan Satan faz e eu vou explicar em detalhes pra vocês, então vamos abrir esse cara aqui. Enquanto eu abro aqui a embalagem do Tan Satan DX, eu quero pedir pra você se inscrever no canal porque tem vídeos por aqui todos os dias e também deixa um gostei aí que ajuda bastante a divulgar os vídeos do canal, beleza? Vamos abrir a embalagem e eu digo sempre que eu acho muito charmoso como a Takara Tome sempre deixa as tampinhas pro lado de cima. Vamos tirar tudo que tá aqui pra gente começar a nossa montagem. As cores são muito, muito da hora. Tem aqui a cartela de adesivos e também as peças da armadura. Sempre muito importante lembrar que tem um manual de instruções aqui com as peças enumeradas, bem fácil de você seguir essas instruções, afinal você não precisa saber japonês pra ler os números que estão aqui e saber onde encaixar cada uma das pecinhas e também os adesivos. Adesivos esses que dessa vez foram bastante, hein? Gostei bastante de ter colado eles, apesar de como sempre esse aqui que vai na cabeça do Tan Satan não é muito fácil de você colar, mas eu gostei bastante da experiência e recomendo uma pinça pra você conseguir aplicar com mais precisão. São adesivos de papel que rasgam com facilidade e tem uma cola muito aderente, então tome bastante cuidado na hora de aplicar eles. Primeiramente nós temos aqui todas as peças que vêm nesse set e vamos a uma pré-montagem antes da gente montar a Star Beast Armor primeiro. Começando pelo núcleo, nós temos aqui os suportes do núcleo, que são suportes do tipo poder, tem essas abinhas aqui como você pode ver, mas faltam aqui duas peças. E o Tan Satan ele não vem com nenhum componente de borracha, então você só vai aplicar aqui de um lado e do outro os dois suportes plásticos aqui que ele vai segurar e fazer pressão nas tampinhas. Ele é um tipo poder, mas que não tem a habilidade de fazer a tampinha girar, como é o Colamaru e o Raid Brave DX. Agora pegamos a parte de baixo do núcleo dele, que é um núcleo transparente também, lindo demais, encaixamos aqui em cima. Os encaixes são bem intuitivos porque o plástico tem o mesmo desenho que você precisa colocar eles aqui, o mesmo serve pra quando você for colocar a parte de cima, ele é muito intuitivo, então torna os encaixes bem simples e bem satisfatórios. Agora falta colocar a rosca aqui em cima, nessa pecinha que você encontra esse pequeno relevo aqui pra encaixar nesse espacinho e fazer uma pressão aqui em cima pra você encaixar. Perfeito, tá encaixado. Por enquanto eu vou encaixar a tampinha que vem com a logo do Tan Satan DX, olha que bonitinho, cara. Eu vou encaixar ela aqui porque a gente vai de fato montar a Star Beast Armor. A tampinha extra que vem também já dá pra deixar aqui dentro e temos a garrafa núcleo dele. Ainda temos mais um pouquinho pra montar aqui da armadura, antes da gente começar a encaixar de fato as peças pra montar a Star Beast Armor. Começamos com os pés dele que são bem grandes, até uma estrutura que tem uma base bem grande e você observa aqui que ele tem dois encaixes. Pra você colocar essas rodinhas aqui que são bem pequenininhas, então toma cuidado pra não perder elas porque não vem extras. no set. Você encaixa elas e com um clique estão ali. Obviamente dos dois lados, rodinhas bem tranquilinhas pra você encaixar. Você ainda tem essas asas enormes aqui e mais duas rodinhas pra encaixar, então eu recomendo que você coloque aqui com bastante cuidado. caramba, ela gira muito bem. O encaixe é feito dos dois lados, perfeito. E agora estamos com as peças preparadas pra gente começar os encaixes pra Star Beast Armor. Começamos pegando aqui os pezinhos dele, essa estrutura, e você vai perceber essa entrada aqui, esse encaixezinho aqui. Você vai pegar um dos braços dele e vai encaixar dessa forma aqui. Obviamente dos dois lados você vai fazer esse encaixe. Em seguida você vai pegar a cabeça dele que normalmente vai estar montada dessa forma aqui, você só vai precisar destacar ele e aí você vai virar a cabeça dele pra encaixar aqui, nesse espaço retangular, essa partezinha aqui. Então você vai encaixar dessa forma. Feito. E pegando essas duas estruturas você vai ter um encaixe perfeito aqui, pra você colocar essas peças. Agora que tá encaixado a gente vai pegar essa peça aqui e a gente vai encontrar esse espaço aqui pra encaixar essa partezinha aqui. Então você vai colocar dessa forma aqui. Obviamente o encaixe ocorre dos dois lados, aqui e aqui. E por fim, essa entrada retangular do gatilho você encaixa aqui, dessa forma. E pronto, você tem a Star Beast Armor do Tan Satan. Mais uma vez um grande acerto da Takara Tomi em termos de design. Olha só essa Star Beast Armor, que coisa linda, dá até vontade de deixar assim na prateleira. Porque realmente temos um modelo muito bonito, muito agradável aos olhos. As linhas em amarelo contornando perfeitamente. Ele até lembra um Pokémon, de certa maneira. E você tem aqui o símbolo da constelação de Capricórnio, na série de Bottle Man DX, que segue aí com as constelações. Como sempre comento nos vídeos de Bottle Man, a Takara Tomi dá uma aula de design. Não apenas estético, mas também todos os encaixes. Cada mínimo detalhe pensado aqui é para que você tenha esse modelo bonito e ainda seja funcional no jogo. Quando nós montamos o Bottle Man na sua forma própria para jogar. E é o que a gente vai fazer agora. Para começar, a gente precisa desmontar essa estrutura por inteiro. Então vamos tirar todas as peças aqui. Temos aqui todas as peças preparadas e agora a gente pode começar a montagem de fato. Vamos começar, é claro, pelo núcleo, onde a gente vai encaixar aqui o gatilho dessa forma. Super confortável de encaixar, super funcional também. Eu adoro esse gatilho dele, já já eu comento mais sobre. Deixamos aqui de lado a garrafinha núcleo por enquanto. E agora a gente vai encaixar a cabeça, colocando esse encaixe aqui. Dessa forma. E claro, pegando a tampinha com a logo dele e colocando aqui em cima. Agora sim, o capacete dele está pronto. Cara, que visual lindo que tem esse Bottle Man. Nossa senhora. E aí nós vamos ter também os encaixes das asas aqui, que a gente vai colocar depois. Primeiro, vamos para o núcleo, onde nós temos aqui o encaixe dos pés. Nós já conhecemos. Os pezinhos tem esse ganchinho aqui na frente, onde você engata na parte da frente do núcleo e depois puxa para trás. Para encaixar. Perfeito. Temos os braços, que acaba sendo sempre o mesmo encaixe aqui. Nesse retângulo, você coloca aqui. Dessa forma. O mesmo do outro lado. Dessa forma. Colocamos a cabeça dele. E para complementar, temos essas asas gigantes, que você vai encaixar. E você observa que tem dois níveis aqui. Você vai encaixar no nível mais alto aqui. Desse jeito. O mesmo aqui para o outro lado. Você vai encaixar no nível mais alto do bracinho dele. Dessa forma. E aí nós temos o TAM SATAN DX. Bom, vamos falar um pouco a respeito das mecânicas do TAM SATAN DX. Diferente da sua versão anterior, que é o TAM SATAN padrão. O TAM SATAN DX é um pouco mais baixinho. Mas a maior diferença que vemos aqui, é que no modelo base, nós temos essa Power Wing aqui. Que sustentava um tiro muito mais forte. Porque faziam com que essas asinhas aqui, forçassem ainda mais o núcleo dele. Por isso, e pelo núcleo dele ser super estreito, ele acabou se tornando o Bottle Man mais forte do modelo base. As diferenças que nós temos aqui no TAM SATAN DX são gritantes. Você vê que ele tem uma estrutura muito grande com essas asas aqui atrás. E essas asas tem rodinhas, tanto nas asas quanto nos pezinhos dele. Isso daqui é uma técnica utilizada há muito tempo em bidaman, para que o tiro saia mais forte. O mais legal de tudo, é que o TAM SATAN tem um núcleo que consegue ser bastante estreito também. Ele tem uma pressão não tão forte quanto da versão anterior. Mas é o funcionamento dele, auxiliado por essas rodinhas, que tornam ele um Bottle Man do tipo Força. Dá para perceber claramente que ali dentro do núcleo, os suportes não tem contato com os bracinhos dele. Então ele não vai ter uma pressão tão grande quanto um Colamaru pressionado, por exemplo. Mesmo assim, a ideia é você empurrar o seu TAM SATAN para frente, enquanto você atira a tampinha, para fazer com que ela tenha mais aceleração inicial. Ou seja, vai ter mais força, vai atingir o alvo com mais potência. Isso é uma estratégia, como disse, utilizada desde bidaman clássico e foi implementada muito bem aqui no TAM SATAN. Uma das coisas mais legais do modelo do TAM SATAN DX é que ele é super ergonômico. Você percebe que tem esses dois espaços aqui nas asas para você colocar os seus dedos e na parte de cima também, para você apoiar ele de maneira super confortável. Você vai segurar ele assim e aí o gatilho dele torna a experiência ainda melhor. Porque se você observar, o gatilho é muito bonitinho, ele tem aqui o formato de um morcego, mas ele tem um relevo muito próprio, onde você pode apoiar dois polegares com tranquilidade e com muito conforto para que você atire. Então a ergonomia do TAM SATAN DX acaba sendo excelente. Você vai posicionar seus dedos dessa forma aqui, posicionar seus polegares e empurrar ele para frente enquanto você atira a tampinha. E o fato de você empurrar ele para frente, automaticamente você vai inclinar ele um pouquinho e aí sim, as rodinhas que estão só na parte da frente aqui dos pés dele vão entrar em mais contato com a superfície que você estiver atirando e fazer com que ele tenha uma potência muito maior, uma aceleração maior. Então não é você ter um núcleo mais estreito que vai fazer com que o seu tiro saia com tanta potência assim. Essa é a mecânica do Kolamaru e aqui você tem um estilo de jogo de força bem diferente. Assim como nós já vimos vários estilos de jogo do tipo controle, por exemplo, utilizando o Earth Roller ou até mesmo o Arrow Sider, aqui nós temos um novo estilo para você jogar com força, com poder, acertando seus alvos com muito mais potência. Então a ergonomia e a facilidade de você utilizar esse bottom man aqui tornam ele um modelo muito, muito bom. E uma coisa bem curiosa, ele é super baixinho, super baixinho. Ele é da mesma altura de um Life of Guard 1, por exemplo. Então ele fica mais baixo que um Kolamaru e muito mais baixo do que um Aqua Sports, por exemplo. Mas ele consegue, graças a isso, atirar de uma forma muito mais próxima à mesa para que a tampinha tenha um pouquinho mais de precisão. E falar em precisão, por mais que ele tenha dois suportes de plástico aqui, isso não significa que ele vai ser preciso, tá? Você vai ter a precisão na hora de você empurrar ele para frente e atirar. E nesse momento você pode desequilibrar ou trocar o ângulo dele sem querer. E é muito comum esse tipo de coisa acontecer quando você joga com o bottom man de poder, porque você está utilizando de força e nem sempre isso vai dar precisão suficiente. Mas, convenhamos que esse é um modelo absolutamente lindo. E agora eu quero atirar em alguns alvos com ele para ver se ele é realmente tão forte assim. Eu vou fazer alguns testes e já já eu comento o que eu achei de utilizar o Tansatan DX. Então, para derrubar esse alvo eu vou fazer algo diferente. Coloquei uma tampinha de metal aqui que deixa ele mais pesado e vou colocar outra dentro do alvo para que ele fique um alvo realmente pesado para o Tansatan derrubar. Agora vamos fazer um mini boliche aqui. Os três alvos estão com tampinhas de metal para deixá-los mais pesados. Agora que já utilizei o Tansatan DX eu posso garantir para você, ele é bem forte. Mas você precisa de um pouco de técnica para você entender o mecanismo de você empurrar ele para frente e atirar ao mesmo tempo. Demanda bastante costume sim, mas não deixa de ser um bottom man muito legal, muito interessante. e super confortável, super ergonômico, como eu comentei na análise dele. Ele consegue derrubar alvos com tampinhas de metal, que são tampinhas mais pesadas, tornando os alvos por si só mais pesados. Isso indica que sim, ele funciona muito bem como um tipo força que promete bastante coisa. Gostei demais de ter testado ele e sim, eu sei que você ainda pode fazer algumas coisinhas extras aqui com ele. E também sei que ele lembra alguém de Bidaman e, cara, eu adoro quando a Takara Tomy faz essas referências aqui. Ele lembra demais o Strain Drazeros, mas o Strain Drazeros foi analisado em outro vídeo e o Tansatan acaba sendo muito mais confortável. É claro que se você colocar as tampinhas aqui não fica tão confortável assim para você atirar, para você segurar ele. Então isso aqui é só de enfeite, só para fazer uma referência ao Drazeros mesmo. Nessa forma que ele está aqui, ele é extremamente confortável. E uma coisa interessante é que quando você apoia seus dedos aqui na parte de baixo e pressiona levemente para baixo, levemente para não quebrar a estrutura dele aqui, você tem um contato muito melhor das rodinhas dele com a mesa e facilita na hora de você empurrar ele, o que é muito, muito legal. Então, de novo, demanda um pouco de prática com ele, mas acaba sendo um modelo muito legal de você testar e sim, ele é bem forte, basta você saber manipular bem ele. Espero que você tenha curtido essa análise. Se você curte o conteúdo de Bottle Man aqui no canal, então se inscreve para não perder nenhum vídeo que publico por aqui todos os dias. Deixa um gostei também para apoiar, dar aquela força e a gente se vê numa próxima. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho